Então já vai pedir pra voltar ou vai pedir um namorado? Não, nada a ver, eu não peço namorado só porque a gente só pede o que a gente puder e dá, então eu vou pedir porque depois não vou poder reclamar. Então então você vai pedir pra voltar. Não, eu vou pedir pra dar tudo certo na volta e não perder nem o nosso advogado. Tá, peraí, a Cristiane agora vai jogar a moeda dela depois de ele explicar o porquê que ela não vai pedir um namorado. Você tava filmando, eu falava. Vai, Cristiane, joga a moeda.